É muito bom se tirar, né? Estou olhando a batalha É verdade Vamos respirar pro cigarro Vamos lá, vamos lá Não faço isso, rap? Isto é um saco Oh, gente Vamos a ver Wow, é Topo, vamos lá Tem que mostrar uma luta 23 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, vamos lá, vamos lá Boa Boa Tomem daqui Boa 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 A casa da bати Ei Eee Ei Eeeee Aê A gente já viu que já é oito anos? Que lá é sete anos, tá? Esse barulho que eu conheço. Esse barulho vai estar confirmado. Segura o barulho na palma, olha o Marcelo. Segura o barulho assim. Só acompanha a boca, senão a gente não vai receber o barulho vai sair. Segura o barulho. 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 Devagar, devagar. Faz o pavio aqui, parou, parou. Esse é o pavio que já sentiu. Cadê o isqueiro? Vê se tá ligado. Cadê o isqueiro? Isqueiro. O barulho liberou o barulho. Demora o barulho! Demora o barulho! Demora o barulho! Vamos lá! Agora o lideramos isso. No final tem dois pavios, na hora de acender acende os dois. Calma. Não libera demais não, trabe-no um pouquinho. Calma, calma. Calma. É pra sair daí, hein? Calma aí, calma aí, eu acendo a dor. Pega, pega! Pode tocar, Alegre! A mão já tá indo! Pode ir, Alegre! Pera aí, pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Caraca, cara! Morou! Êêêê! Porra! Êêêêê! Desenirou! Mori! Vamos lá, mano! Uh! Guarぎol! T學 горы! Jornal! Cuadre aí! Ressão! 10otto já! 20! 20! Abra aí! Tchau, tchau.